O arroz com feijão é sem dúvida o prato mais consumido aqui no nosso país. Mas todo mundo foge do arroz e feijão quando começa uma dieta. No vídeo de hoje, vamos saber quantas calorias tem um prato de arroz com feijão e se pode comer arroz e feijão na dieta. Continue assistindo. Quando o assunto é dieta, o arroz e feijão costumam ficar de fora das principais dietas que normalmente são baseadas em legumes e alimentos leves, com pouquíssimo carboidrato. Diferentemente do que muita gente pensa, juntos eles promovem uma saciedade de longa duração, mesmo se o cereal não for integral. Ou seja, quando adotamos esse prato tradicional, ficamos mais satisfeitos, e ingerimos menos calorias na refeição e ao longo do dia. Isso por duas razões, a dupla é rica em fibras e é capaz de liberar paulatinamente glicose no sangue, afastando a fome por mais tempo e evitando a produção excessiva de insulina, hormônio que favorece o estoque de gorduras e o aparecimento de doenças como o diabete. Além das fibras, eles possuem cálcio e proteínas que aceleram o metabolismo e espantam a vontade de comer mais. O arroz e o feijão não só fornecem diversos nutrientes como formam uma proteína completa. Explicando melhor, o primeiro é pobre no aminoácido lisina, que por sua vez, sobra no feijão. Já o aminoácido metionina não é encontrado em abundância nessa leguminosa, porém é farto no arroz. E proteínas têm tudo a ver com o emagrecimento, já que elas também dão saciedade, além de ajudar na queima de calorias. Um prato de aproximadamente 100 gramas de arroz e feijão, o que equivale a uma concha de feijão, e duas colheres de sopa de arroz, tem cerca de 151 calorias. Se você está de dieta e está em dúvida se pode ou não comer arroz com feijão na dieta, saiba que você pode. Mas cuidado para não exagerar na quantidade, já que os dois juntos possuem uma quantidade considerável de carboidratos. Compartilhe nos grupos e avise as amigas.